Olá turma, professor Márcio aqui novamente com mais uma aula de matemática, agora a aula de número 22. Nós vamos continuar a divisão de polinômios, mas antes de falar disso, todo mundo entrou no Google Classroom, todo mundo interagiu com seu professor, perguntou se teve alguma dúvida, fez o teste, fez o quis, você precisa fazer isso, tem que dar muita importância a esse complemento, gente. Esse é o momento que você pode estar esclarecendo algumas dúvidas com o seu professor de sala de aula lá no Classroom. Eu estou aqui como suporte para você. Vamos então ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Nós temos três grandes objetivos, mas o principal objetivo é você gostar da minha aula, você tem que gostar, presta atenção lá, vamos lá, nossos três objetivos. Relembrar a divisão pelo método de Descartes. Descartes, gente, a pronúncia é Descartes, a escrita pode estar com um S aqui, um S no final, é francês, se eu não me engano seria um Descartes, acredito que sim, mas de qualquer forma vamos em frente. Dividir o polinômio pelo método da chave, é um novo. Dividir o polinômio pelo dispositivo prático de Brio Ruffini, também é um método novo, que nós vamos aprender no dia de hoje. Mas vamos começar então, relembrando a divisão de polinômios, de maneira rápida, sucinta, porque eu tenho certeza que você, nesse tempinho entre uma aula e outra, procurou saber, foi lá, buscou informação, resolveu o exercício. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho então. Relembrando, a divisão de polinômios possui diferentes métodos, três estamos vendo. Método de Descartes, que é o coeficiente a determinar, o método da chave e o dispositivo prático de Brio Ruffini, que vamos ver hoje, três métodos. Relembrando os elementos da divisão, o cara que está fora da chave, ele é o dividendo, dentro da chave, divisor. Resultado da divisão é o quociente, resto é aquilo que sobrou na divisão, sabendo que o resto nunca pode ser maior que o divisor, porque senão sobrou mais, podemos dividir de novo. Então, e aqui, uma forma de checar se a divisão está correta, é você multiplicar o quociente pelo divisor e somar ele o resto. Prova real. Aqui, relembrando a posição dos polinômios, a mesma dos elementos. Polinômio divisor, polinômio quociente, polinômio dividendo e polinômio resto. Inclusive, o método lá do Descartes, ele nos fala e usa a prova real com os polinômios. O polinômio dividendo é igual ao polinômio divisor vezes o quociente mais o resto. Relembrando ainda, propriedades de potenciação, tem que estar claro. Lá na multiplicação a gente viu, quando você tem expressões potências de mesma base, você mantém a base e soma o expoente na multiplicação. Na divisão, mantém a base e subtrai o expoente. Usamos até alguns exemplos. Aqui o exemplo da variável x na quinta, dividido pela variável x na segunda. O resultado será a mesma variável na terceira, porque você diminuiu os expoentes. Relembrando ainda o método do Descartes. Para dividir um polinômio pelo outro, com o grau P maior que o grau D, ou seja, um polinômio para dividir pelo outro, seu grau tem que ser maior. Correto? Um número maior por um número menor. Seguimos três passos. Verificamos o grau, tomamos o maior grau possível para o quociente e para o resto, para poder entender como eles se expressarão. E aí a gente escreve o polinômio usando a expressão da prova real da divisão. Então, isto visto, lembrado, relembrado, sei que vocês já sabem. Agora, na dois aqui. Vem comigo para um novo método. Presta atenção, se acomoda, para de jogar TFT, coloca de ladinho. Se acomoda melhor na cadeira, pega seu caderno, seu lápis. Vamos lá, não é hora de jogar. Método da chave. Professor, esse método da chave eu conheço, eu sei tudo. É aquele da divisão? É aquele da divisão. Você vai simplesmente utilizar, no lugar dos valores convencionais, o polinômio. Consiste em realizar a divisão entre os polinômios, seguindo a mesma ideia da divisão entre dois números. O algoritmo da divisão é o mesmo. Você vai ingressar nesse mesmo universo, só que usando o polinômio. Vamos ver como é que a gente faz. Exemplo. Vamos dividir o polinômio P pelo polinômio D. Polinômio P, 4x³ menos x² mais 2. Polinômio D, x² mais 1. Você também tem alguns passos aqui. Primeiro passo. Professor, com o tempo eu vou saber esses passos de cabeça? Vai. Primeiro passo. Completa o polinômio caso ele tenha coeficiente nulo. Percebam. Esse nosso polinômio aqui, ele vai do expoente 3 para o 2 e depois ele vai para o expoente 0, que é o coeficiente independente. Então, falta aqui no meio o expoente 1. Então, eu reescrevo ele, colocando na expressão aqui o expoente 1, só que com o coeficiente 0, para ele ficar completo. Ou seja, pegue o seu polinômio e transforme ele no polinômio completo. Depois, no passo seguinte, você estrutura a chave. Dividendo o divisor. Olha o dividendo aqui, com o zerinho, é aquele polinômio. Divisor é o polinômio D, que está no exemplo, aqui em cima. Agora, o que eu faço? Pega o primeiro termo do dividendo. Quem é o primeiro termo? 4x³, porque esse é o dividendo. E o primeiro termo do divisor? Quem é o primeiro termo? x². Faça o processo da divisão, ou seja, 4x³ dividido por x². Bom, 4 é coeficiente daqui. Aqui o coeficiente é 1. Logo, 4 dividido por 1, 4. x³ é a parte literal daqui. x² é a parte literal do nosso divisor. Dividindo x³ por x², lembram lá da regra de potência? Na divisão, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2, 1. Pronto. 4x³ dividido por x², 4x. Legal, professor? E agora? Agora, eu vou pegar esse meu amigo 4x, que já é o primeiro termo do quociente, e vou multiplicar por aquilo que está na chave. Lembra do processo de multiplicação? Propriedade distributiva? Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo. Então, eu vou multiplicar agora. 4x por x². Vai dar 4x³, porque você tem 1 aqui e 2. 4x vezes 1, 4x, 4x. Lembram? O que você faz no processo de divisão, no algoritmo de divisão? Você vai diminuindo aquilo que vai se encontrando na coluna para depois verificar o resto. Uma diferencinha é que você vai colocar colunando abaixo, sempre quando as variáveis forem iguais, você buscar qual é a variável de mesmo grau e alinhar embaixo, para poder fazer a próxima operação, que é a subtração. Olha aqui, 4x³ menos 4x, desapareceu, dá zero. E negativo x² menos zero, permanece igual, 0x mais 4x, 4x. Só que olha, o sinal negativo aqui, então é zero menos mais, menos mais, negativo. 2 menos nada, zero, positivo 2. Então você fazendo a subtração desses dois polinômios, aqui de novo na 2, você já sabe fazer multiplicação, você já sabe fazer subtração e adição de polinômio. A gente está aqui agora usando isso tudo que você já sabe. Fica comigo. Logo, você tem como resultado um novo polinômio. Acabou, professor? Não. Lembra lá, quando você tem o resto maior, você tenta continuar a divisão? Vamos continuar a divisão aqui. Como o seu resto ainda pode ser dividido aqui pelo divisor, porque o grau do expoente ainda é pelo menos igual, você continua essa divisão. Negativo x² dividido por x², mesmo processo. Primeiro pelo primeiro. Quando você dividiu este por esse, você tem negativo 1 como resultado. Dois valores iguais, porém um negativo à frente. Agora você vai multiplicar o negativo 1 pelo x² e pelo 1. O resultado dele, você vai alinhar com as colunas que estão já de mesmo grau. Depois você faz a subtração. Negativo x² menos menos x², zerou. Negativo x², repete. Dois menos menos um, dá três. Logo, o seu quociente, ax mais b, que seria lá, 4x menos um, que está aqui na verdade, né? 4x menos um é o seu quociente. E o teu r de x, que é um formato de primeiro grau também, 4x mais 3, que está aqui. Ou seja, você acabou de fazer uma divisão pelo método da chave. Agora, eu quero que você pratique. Não agora aqui. Olha o exercício lá no quadro. Esse você tem que copiar e resolver. Vou te dar um tempinho, daqui a pouco eu estou de volta. Então, eu vou te dar um tempinho. 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 Eu vou te dar um tempinho. Eu vou te dar um tempinho. Então, 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 eu vou te dar um tempinho. 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 Então, nosso objetivo é cancelar os coeficientes de cada expoente para diminuir o grau do polinômio. Então, a primeira divisão que eu faço é x⁴ por 2x², que dá 3x². 6 dividido por 2, 3. x⁴ por x², x². Então, nosso primeiro termo vai ser esse. indo à frente. Então, nosso primeiro termo do quociente é o 3x². Agora, vamos multiplicar ele por todo o divisor, que é o cara que está lá dentro da chave. Multiplicando ele inteirinho por todo o divisor, usando aqui o método do chuveirinho, a gente vai ter como resultado 6x⁴ menos 12x³ mais 15x². Vamos colocar na chave. Na chave você tem o polinômio, dividendo o polinômio divisor. Dividi o 6x⁴ por 2x², deu x². Multipliquei ele inteiro, me deu esse novo polinômio que eu alinhei um a um abaixo da sua variável em comum. Fazendo a subtração, eu tenho um novo polinômio. Para aí? Não! Aqui eu tenho x², aqui eu tenho x³. Eu posso ir à frente ainda. Vou à frente. Divido esse meu primeiro termo. 2x³ dividido por 2x² dá 1x. 2 por 2, 1. x³ por x², x. Agora eu multiplico todo ele ao contrário. 1x vezes 2x², dá 2x³. 1x vezes 4x negativo, 4x² negativo. 1x vezes 5, 5x positivo. Faço novamente a subtração, alinhando 1 a 1. Sobra um polinômio, 2x² mais 4x menos 5. Novo polinômio. Grau aqui ao quadrado, grau aqui ao quadrado. Eu ainda consigo dividi-los. Divido 2x² por 2x². Aqui é negativo, como resposta tem o negativo 1. Agora eu faço a multiplicação contrária. 1 vezes 2x². 1 negativo vezes 4 negativo, x. 1 negativo vezes 5, 5 negativo. E agora eu faço a subtração desses termos. Olha o resto desse polinômio. Essa divisão. Negativo, positivo, zero. Positivo, negativo, zero. Negativo, positivo, zero. O resto desse cara aqui é zero. Nós temos como quociente 3x² mais 1x menos 1 e como o resto zero. Então nós temos aqui uma divisão de resto zero. Muito bem. Tranquilo? Preparado para a gente ir à frente agora? Vamos falar do último método que a gente vai abordar, que é o dispositivo prático de Brio Ruffini. É um dispositivo utilizado principalmente para a divisão de um polinômio por um binômio. Binômio significa que é um polinômio de dois termos. Bi, dois termos. Então quando a gente tem um binômio, pode-se utilizar do Brio Ruffini e vai dar certo. Então esse método, você, para iniciar ele, você desenha um traço horizontal em vertical, como se fosse uma cruz, porque nele você vai apropriar valores. São dois segmentos. O coeficiente do dividendo e a raiz do divisor. Isso você vai apropriar lá. E depois você repete o primeiro coeficiente. Deixa eu fazer a estrutura do Brio Ruffini aqui com esses polinômios para ficar mais claro. Dividir este P de X por este D de X. Ou seja, 4X³ mais 3 dividir por 2X. Primeiro, do lado esquerdo aqui acima desse cruzamento da horizontal com a vertical, eu coloco aqui a raiz do divisor. O que é a raiz do divisor? A raiz do divisor é quando você extrai o valor de X daqui. Aqui, ó. 2X mais 1. Que valor de X mais 1 vai ser igualado a zero? Logo, o teu X será meio. Passa para o outro lado 1, troca sinal. Isso vocês sabem desde o sétimo ano. Então aqui eu aproprio o quê? A raiz do divisor. E aqui dentro, de maneira alinhada, eu coloco os coeficientes do dividendo. Olha o polinômio aqui. O primeiro coeficiente. 4X³. Eu tenho o X²? Não. Então o coeficiente é zero. Eu tenho o X? Não. O coeficiente é zero. Tenho o termo independente 3. Então eu tenho aqui 4 coeficientes do primeiro, 0 do segundo, 0 do terceiro e 3 do independente. Então eu estruturei o Brio Ruffini. Para complementar a estrutura, eu repito o primeiro coeficiente aqui embaixo. Pronto. Estruturei. Raiz, coeficientes, repetiu. Vamos à frente. E depois disso o que eu faço, professor? Agora vem um parecido até com a soma de fração, a historinha. Divide por um, multiplica por outro. Aqui é um pouquinho diferente porque você multiplica a raiz do divisor pelo termo repetido e soma o próximo. Então o que você faz aqui? Meio negativo vezes 4 mais 4. Meio negativo vezes 4 dá negativo 2. Ah, está aqui aliás, olha. Que bonitinho. Mais, o próximo termo qual é? Zero. Logo, o meu termo seguinte dá negativo 2. Agora eu pego a raiz, multiplico por negativo 2, ó. Menos meio vezes 2, negativo. E somo a ele o próximo termo que é zero. Menos meio vezes 2 dá 1. Mais zero, 1. Próximo termo. Negativo meio vezes 1, que dá negativo meio. Mais 3 dá 5 meios. 5 sobre 2. Então o processo consiste em multiplicar pelo de baixo, somar o próximo. Multiplicar pelo de baixo, somar o próximo. Com isso, você fez uma construção aqui e vocês vão perceber que está pronta a sua estrutura do polinômio. Próximo passo. O último número encontrado no dispositivo, prático, é o resto e os demais são coeficientes do polinômio consciente. Ou seja, esses números vocês vão encontrar aqui de maneira bem clássica para resolver. Eu vou voltar aqui ao primeiro slide, que é o dispositivo. Vou dar um minutinho para vocês copiarem aqui. Nós vamos fazer a cópia disso. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Será que o segundo número deiس ação? Um minutinho. Um minutinho. Nãoратificantly. Um minutinho. 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 Tchau, tchau. Então vamos lá, esse primeiro slide você já copiou. Então, esse método consiste em desenhar a estrutura, segmento horizontal e vertical. Vimos isso, copiou. Agora eu vou deixar o segundo slide para você copiar, preste bastante atenção. Tchau, tchau. Agora que vocês copiaram esse slide. Então, desenhou primeiro a estrutura, que é um eixo horizontal e um vertical. Do lado esquerdo aqui do cruzamento deles, que seria o quadrante 2 no plano cartesiano, olha que bacana, você vai colocar a raiz do divisor. A raiz do divisor você obtém igualando o divisor a zero e descobrindo o valor de x. Então, o valor de x no divisor é negativo meio, preencheu aqui. E nessa continuação da linha horizontal, você coloca os coeficientes do polinômio. Lembrando, maior coeficiente, ele é grau 3, então ele tem o 2, ele tem o 1 e ele tem o 0. Então, no 2 o coeficiente é 0, no 1 o coeficiente é 0 e no 0 o coeficiente é 3. E repete o primeiro na parte de baixo. Esse cara aqui seria uma repetição, seria o quarto quadrante no plano cartesiano, você repete. Mais um minutinho, vamos à frente. Vamos lá. Terceiro slide, ainda é o dispositivo. Agora é um processo que você tem que fazer um a um, aonde você multiplica pelo que está embaixo e soma com o próximo de cima, ou seja, negativo meio vezes 4 dá 2, mais 0 dá negativo 2. Copiem esse slide, a gente volta já, um minutinho para você. e aí E aí Se inscreva. Muito bem, copiaram o slide, vamos para o próximo então. Última fase do passo a passo. O último número encontrado no dispositivo, que nesse caso é 5 meios, é o resto. E os demais são coeficientes do polinômio quociente. Devemos dividir esses números pelo primeiro coeficiente do divisor, nesse caso por 2. Primeiro coeficiente do divisor é 2, então nesse caso dividimos por 2. Copiem esse slide, eu volto já para explicar melhor para vocês o fechamento do dispositivo. Música 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 Copiaram o slide? Muito bem, vamos para 2 agora aqui, comigo. Para fechar o dispositivo, o último número encontrado no dispositivo é o resto. Vamos lá no dispositivo, qual foi o último número encontrado? 5 meios, ou seja, 5 sobre 2. Portanto, ele é o resto, já sei o resto, eu preciso agora do quociente. Aqui. Os demais números do dispositivo são os coeficientes do polinômio quociente. Opa, então os demais números encontrados são os coeficientes do polinômio quociente. Porém, a gente deve dividir esses números pelo primeiro número, ou primeiro coeficiente do divisor. É o primeiro número que aparece. Coeficiente do divisor aqui, 2. Se não tivesse nenhum valor aqui, o primeiro número seria 1. Logo, eu tenho que pegar os próximos, que são os coeficientes daqui do meu novo polinômio, que é o polinômio resultado quociente, e dividir-os por 2. Então, primeiro valor, 4 dividido por 2, 2. Segundo valor, menos 2 dividido por 2, menos 1. Ó, 1 aqui. Terceiro valor, 1 dividido por 2, meio. Então, a estrutura do meu quociente está formada pelos coeficientes que foram estruturados do Biorrufini, exceto o último valor, o último valor que é o resto. Muito bem. Vamos a um exercício, então? Tentem aplicar o Biorrufini, olhem os slides, sigam os passos. Volto já com vocês. Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha, x⁴, esse polinômio, polinômio x. Então, nós já temos aqui uma facilidade para entender a divisão. Sigam o passo a passo. Eu volto já com vocês. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Vamos juntos resolver o exercício então? Então, primeiro, para facilitar a organização do Brio Ruffini, eu crio o polinômio, ou construo o polinômio de maneira inteira. Se ele começa no x⁴, coeficiente 3, coeficiente 2, coeficiente 1, coeficiente 0. Ou seja, coloco aqui quais são os coeficientes de cada grau. Coeficiente do grau 3, coeficiente do grau 2, coeficiente do grau 1. Isso facilita quando eu coloco na estrutura do Brio Ruffini. Linha vertical, linha horizontal. Então, aqui à esquerda, o que seria um segundo quadrante, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a raiz do divisor, ou seja, vou lá no divisor, que é o D, que é o meu polinômio x menos 1, e quanto vale o x? Eu igualo a 0, x vale 1. Logo, aqui à esquerda, no meu quadrante 2, do que seria o Brio Ruffini, coloco o valor 1, que é a raiz. Agora eu começo a criar a solução. Utilizo o algoritmo. O que eu faço mesmo? Multiplico pelo primeiro, que eu dobrei, o valor 1 aqui eu dobro, eu coloco ele novamente. 1 multiplicado por 1, 1 mais 0, 1. 1 multiplicado por 1, 1 mais 0, 1. 1 multiplicado por 1, 1. Mais menos 1, 0. Crio essa estrutura, lembrando então, o último número será o meu... Lembra disso? O último número é o resto. E os demais são os coeficientes do meu polinômio. Olha aqui, tudo 1, 1, 1, 1 e 1. Logo, o seu polinômio vai ter estrutura de x³ mais x² mais x mais 1. Todos com coeficiente 1. Muito bem, hoje fizemos uma revisãozinha de alguns processos métodos de divisão, falamos dos novos métodos e dispositivos de Brio Rufini. Façam os exercícios, façam o QIS, façam os testes. Próxima aula nos encontramos. Até lá. Até lá.